Fala galera, aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje vamos falar do episódio 23 de Super Dragon Ball Heroes. É isso mesmo, e para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, vai deixando aí galera seu likezão e se inscrevendo no canal do Bucky, nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Aí a inscrição aí de Jinkidama e o likezão aí de Kamehameha. Beleza? Conto com a ajuda de todos vocês. A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes. Então vai deixando aí seu like para eu bater essa meta. Falando tudo isso galera, bora começar. Super Dragon Ball Heroes episódio 23. Galera, eu vou falar mais especificamente de Jiren e de Fu. É isso mesmo, com o fim do episódio 22, com o Lorde Bills aí segurando o universo 7 para não ser destruído assim, sendo absorvido, ele pede para seus melhores guerreiros ir atrás de Fu. E assim intitulado aí com Tales e Bojack encontrando os guerreiros Z, eu pensei assim, onde será que Jiren pode estar aí? Porque consequentemente o universo 11 está sendo atacado. E ele sendo aí um dos melhores guerreiros ao lado de topo do universo 11, possivelmente ele pode encontrar Fu primeiro do que os guerreiros Z. É isso mesmo, e tendo uma luta aí de Jiren versus Fu. Assim como teve também de Jiren versus Hatsu. E seria aí uma luta muito, muito interessante. Foi também uma luta muito interessante de Jiren versus Hatsu. Mas aí Jiren versus Fu será uma luta aí extremamente perfeita, perfeita. E possivelmente também galera, o episódio aí 23, ele vai ser lançado entre o começo de maio até o final de maio, possivelmente por conta do que está acontecendo aí no Brasil e óbvio também no mundo. E o que chega a ser bem interessante também galera, é que no momento os deuses da destruição estão aí ajudando o seu universo respectivo. E no caso aí os melhores lutadores vão atrás de Fu. Então vamos ver aí os melhores lutadores de todos os universos da franquia de Dragon Ball. Tem lutadores aí que a gente não conhece pelo fato aí de não ter participado do torneio do poder. Mas também podemos aí elevar que podem criar aí um personagem para cada respectivo universo. Eles podem estar fazendo isso. Por mais que Dragon Ball Heroes seja aí, no caso, uma animação promocional do jogo. Mas no começo ele teria aí poucos episódios, mas já estamos no episódio 23 e na segunda temporada. Então assim, possivelmente eles podem estar mostrando novos lutadores. Beleza galera? Então o vídeo de hoje foi esse. Deixa aí seu like, o seu comentário e também você que não é inscrito nessa tropa nerd. Se inscreve aí galera, beleza? Conto com a ajuda de todos vocês. E eu vou ficando por aqui. Como vocês já sabem, um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.